Por isso, é importante você medir muito bem, antes de montar a sua equipe de campanha, qual exatamente o posicionamento do parente. Um grande abraço e obrigado. Olá. Exatamente nesse momento eu acabo de gravar o 13º podcast sobre as habilidades na gestão de conflitos, onde isso, não tenha dúvidas, vai acontecer e muito na sua campanha eleitoral. Só que este podcast eu gravei falando acerca dos conflitos internos da campanha, e não daqueles conflitos externos que, às vezes, ou na maioria das vezes, o adversário promove. E aí nós temos que mudar muitas coisas para saber exatamente como trabalhar, não deixando o adversário mudar o discurso ou as diretrizes do nosso trabalho. Esta é mais uma interação da Academia Mata do Voto para as eleições 2022. Assista ao vídeo e inscreva-se no canal. Este podcast que eu gravei, eu vou falar para você aqui detalhes importantes do curso Jornada do Eleitor, que vai ter a segunda turma agora aberta, na terça-feira, dia 20. O problema é parente. E quando nós falamos de parente em campanha, nós falamos de pessoas que não, de forma nenhuma, e longe de dizer que não são competentes, que não são realizadoras, que não são capazes de desenvolver o trabalho, longe disso, mas existem conflitos que vão acontecer porque, única e exclusivamente, aquela pessoa é parente. E se ela é parente e está no comando, pior ainda. Mas aí você vai dizer para mim, Gilberto, eu confio e eu tenho que confiar nos meus parentes. Eu sei disso. E outra, os parentes, normalmente, são aqueles que dão uma mão muito importante no primeiro momento em que você colocar o projeto para ser desenvolvido. É o projeto 2022. Poxa, o meu cunhado, cara, muito bacana, ele vai me ajudar. Não, eu tenho aí a minha sobrinha, ela também pode me ajudar. Olha, eu tenho aqui uma pessoa na minha família que mexe muito bem com toda a desenvoltura, o desenvolvimento de layouts. Ele já tem habilidade no computador, ele vai servir direitinho. Está correto, porém, vou alertar você de algo muito importante. O maior problema não será exatamente pelo trabalho, e sim lá no final, onde nós teremos um grande impasse entre o seu parente e alguém da campanha, e que este impasse vai acabar com a corda cedendo, como o ditado diz e é verdadeiro, ao lado mais fraco. Então, sempre a gente sabe que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Para isso, você deve entender que o mais importante é você não deixar chegar neste ponto de conflito. é você saber intermediar funções de pessoas que são parentes e que estarão trabalhando na campanha com limites de ações, porque em um determinado momento, este embate pode ser frente a uma pessoa chave da sua campanha e que não é parente. Esta pessoa chave, ela, na realidade, pode ser uma grande liderança, pode ser uma pessoa de comando, pode ser uma pessoa que sabe e tem uma habilidade muito grande em reunir, a regimentar pessoas, por exemplo, para o seu evento ou os seus eventos. São pessoas aptas a serem mobilizadoras e trazem resultados positivos. E aí, como vai fazer? Você vai ficar de que lado? Do lado do seu parente ou do lado de uma pessoa que você precisa muito? E a partir deste instante, os desgastes serão maiores. Mas tem um outro perigo que você tem de se preparar. É exatamente quando a pessoa, atingida no conflito pelo seu parente, ela silencia. É exatamente no momento em que essa pessoa não vai dizer absolutamente nada. E ela vai abaixar a cabeça e seguir em frente. Porém, aquela produtividade, aquela motivação que ela estava há instantes atrás com 100% de toda a potência no motor, ela vai reduzir isso para 30%, 20%. Vai se fazer presente, mas ela não vai dar o braço a torcer. Ou também não vai reclamar. Podendo partir para dois caminhos. O primeiro, de desmotivação. E o segundo, que é o pior, é começar a não permitir que as coisas aconteçam dentro da sua campanha para que seja o objetivo de responsabilidade do parente. E isso não é simples de resolver. Por isso que eu coloquei este tema no painel, a gestão e habilidades para se resolver conflitos. Na academia, nós falamos muito sobre uma série de situações. E esta é muito perigosa, envolvendo a sua campanha e os seus parentes. Existe um ditado que diz que Você não pode admitir quem você jamais conseguirá demitir. Preste muita atenção nisso para que você saiba montar bem a sua campanha. O outro item deste nosso vídeo é exatamente sobre a questão de que, chamamos de efeito surpresa, um candidato, do nada, chegar lá e ganhar a eleição. Mas quem era esse cara? Da onde ele apareceu? É um paraquedista. Caiu de paraquedas aqui. Nunca veio no município e teve dois mil votos. Como que isso acontece? Por outro lado, nós temos também aquele que é experiente, experto no assunto e perde a eleição. Já tivemos muitos exemplos. No próprio Senado, aproveitando que a nossa próxima eleição é do Senado, você verifique quantos senadores que eram, assim, grandes puxadores de votos ficaram fora do pleito eleitoral, perderam a eleição. Como é que isso pode acontecer? Bem, vivemos mundos totalmente diferentes. E as práticas, a capacidade tecnológica manda muito nesta próxima campanha. Nós temos senadores que operam em alguns momentos com alguns softwares nossos que têm mais de um milhão de pessoas no banco de dados. Dependendo do Estado, eu não posso revelar o Estado aqui, mas dependendo do Estado, é quase 30% da população. Porém, nós sabemos que esta competência tecnológica foi muito bem tratada dentro da academia para você saber como é que isso funciona. Porque hoje, o candidato multicanal ou omni-channel, que são duas coisas que lá na frente se intercedem para resolver questões da busca do eleitor para você, candidato, porque não imagine, não imagine de forma nenhuma que nós teremos uma campanha onde você vai impactar o eleitor. Não. Hoje, o eleitor está muito ligado. O eleitor está plugado. O eleitor vai digitar e buscar você. Ou, você pode, pelas redes sociais, dar o primeiro input ao eleitor. Mas, não imagine que este input, por intermédio de um post, por intermédio de um vídeo, de um card, de uma notícia, resolveu. Não. Além de você impactar o eleitor, você precisa fazer com que ele tenha a disposição de abrir o vídeo, ou ler o card, para depois entender se houve ou não a conversão desejada. ou, pelo menos, que ele comece a seguir você naquele ponto em diante. Nós vemos muitas ofertas de trabalho em termos de agências digitais, as quais hoje, na campanha, são muito importantes. Mas, ser omni-channel é também uma função primordial. E, na Academia Mapa do Voto, eu desenho para você, não só o funil do eleitor, como explico em detalhes a candidatura a omni-channel. O desenho do funil vem junto com uma tabela de conversão, para você saber, e saber exatamente se você está atuando de forma correta ou não. E, se você não está atuando de forma correta, você tem que fazer ajustes, aonde? No marketing de guerrilha. Mas, como é que eu vou saber como fazer o marketing de guerrilha? Tudo isso foi já oferecido na primeira turma da Academia Mapa do Voto, agora, que se finalizou essa turma na semana passada, e vamos abrir a segunda turma nesse momento, na terça-feira, dia 20. A segunda turma da Academia Mapa do Voto chega para ajudar você a fazer com que esse projeto principalmente na multicanalidade do funil do eleitor e no candidato omni-channel seja resultado da competência tecnológica da sua equipe. Você já está preparado para tudo isso, ou você imagina que você vai fazer alguns folders, alguns santinhos, promover algumas reuniões e encontros, e assim a sua campanha vai se desenvolver? Hoje, não é mais por esse caminho. Vamos fazer um trabalho profissional. Vamos fazer um trabalho de entrega de conteúdo que realmente promova conversão. Vamos fazer o melhor para o seu projeto. Assim como já tivemos centenas de vencedores na Academia Mapa do Voto em 2014, 2016, 2018, 2020, e eu tenho certeza, agora será você em 2022. Venha para a Academia Mapa do Voto, junte-se a mais de 1.800 pessoas que já construíram uma carreira política, e isso tudo você vê de acordo com todo o material que a gente pode oferecer a você, com os testemunhais destas pessoas eleitas, seguindo todo o trabalho da Academia Mapa do Voto. Olha, eu fico muito satisfeito por você ter chegado até aqui neste vídeo, porque isso é uma conversão. Se você chegou até aqui, é o que eu disse lá atrás, eu estou fazendo com que a atenção seja o mais importante neste momento. Os assuntos que eu falei lhe interessaram, é assim que tem que ser a sua campanha. Os seus vídeos têm que interessar as pessoas. E é assim que nós ensinamos na Academia Mapa do Voto. Venha para a segunda turma, clique aqui no link e seja muito bem-vindo na Academia Mapa do Voto. Grande abraço. Você assistiu mais uma videoaula da Academia Mapa do Voto rumo às eleições 2022. Cursos, seminários e treinamentos. Acesse www.mapadovoto.com.br www.mapadovoto.com.br Acesse www.mapadovoto.com.br Acesse www.mapadovoto.com.br Obrigado.